Olha gente, um homem conhecido como China e a mulher dele foram presos traficando drogas em Timon. Eles estavam dentro de casa, a polícia com um cão farejador entrou lá e disse mas vai maconha em todo canto, viu? Nos quatro cantos da casa, o Sérgio Olão foi lá e mostra pra gente. O cão policial fica em alerta e logo corre à procura de algo. Ele mostra a direção do esconderijo e fareja o que parece um tipo de reservatório. Trata-se de um pote enterrado cheio de drogas. Foi através de uma operação integrada da Polícia Civil através da DENARC que teve com apoio o NOC, Núcleo de Operações com Cães, além da Guarda Civil Municipal de Timon que teve o objetivo principal cumprir mandados de busca, apreensão e prisão no bairro Guarita, aqui na cidade de Timon. As equipes adentraram em um local de difícil acesso e conseguiram prender um casal que estava sendo investigado. Joniel Dares Pereira, vulgo China, já conhecido pela polícia. Foi preso na própria casa juntamente com sua parceira, Francisca da Chaga Silva Guiar. Eles são suspeitos pelo crime de tráfico de drogas. Foi encontrado quase um quilo de maconha, além de substância análoga a cocaína e crack e várias balanças de precisão e cerca de 8 mil reais de dinheiro em espécie. Agora, os dois ficam à disposição da justiça e vão responder mais uma vez pelo crime de tráfico de drogas. É, meu amigo Serrelon, mas não são mais suspeitos não, já são acusados mesmo, né? Foi um flagrante, a casa cheia de droga, né? Rapaz, o cara mora com a mulher, os dois presos, se tiver filhos, como é que vai ser isso, rapaz? Uma família desmontada, não é? Lá vai esse menino morar com quem? Ficar com quem? Meu Deus do céu! Como é que o cara transforma a casa dele numa boca de fumo, num lugar de bandidagem, rapaz? E achar que a polícia não ia encontrar? Ah, encontra, sabe por quê? O cara que vende droga, quem denuncia ele é o cara que compra, sabe? Aí você, rapaz, me dá um dólar de maconha aí, é quanto é? É 10 conto, deixa 3 por 10, se ele não disser, ah, o cara tá vendendo maconha. Aí lá na polícia entrega. Todo bandido vai preso, que tráfica droga, não fica um.